Agarro no mochile e nos trocados E das pedras a calçada que encontro no caminho Faço do desejo o meu guia pelas noites sinuosas Que persigo até ser dia Espero que o tempo seja curto Do silêncio faço o mudo do teu beijo companhia Já não quero a chave desta porta Pois o céu é o meu teto E no chão deixo desgosto Faço das montanhas o meu quarto Cordilheiras de recato Das traseiras do teu rosto Porque o tempo hoje e a cidade não é tudo E os meus passos mesmo grandes são pequenos Porque se faz tarde alguém me espera Quero o fundo dos teus braços Se não me escuro que somos menos Somos menos E os meus passos mesmo grandes são pequenos Eu vou formos mais Eu vou formos mais Tchau, tchau. Ah, não quero a chave desta porta Pois o céu é o meu teto E no chão deixo desgosto Faço das montanhas o meu quarto Cordilheiras de recato Das traseiras do teu rosto Porque o tempo urge E a cidade não é tudo E os meus passos mesmo grandes São pequenos Porque se faz tarde Alguém me espera Quero o fundo dos teus braços Se não juntos somos menos Somos menos Somos menos Se não juntos Somos menos Que o fundo dos teus braços E o fundo dos teus braços vinha de Jerão São pequenos